Estamos aqui de volta no B&G Drive e hoje vamos dar fuga da polícia Estou aqui no mapa de Passo del Stelvio, eu acho que é assim que é o nome, Passo del Stelvio, sei lá cara, é alguma coisa assim Que é a estrada de maior altitude aqui da Itália mano E o nosso objetivo aqui é chegar até o final ali ó, onde tem aquele pontinho amarelo ali, bem no final do mapa Ali fica uma fazenda rapaziada, nosso objetivo é chegar até lá Porém não vai ser uma tarefa muito fácil mano Eu coloquei aqui ó, no nosso percurso, diversos obstáculos Tem mina terrestres, tijolos aí, tem paredes, portões, carros pelo caminho aí Mano, tudo quanto é tipo de coisa que tinha no meu inventário eu joguei aí pra dificultar essa fuga mano E é isso, se você não for inscrito aí no canal já se inscreve, deixa o seu likezão e bora pro nosso vídeo E bora rapaziada, vamos tentar dar fuga aí nos homens Bora, bora, bora Ó, ó, olha isso mano Bora Meu Deus, essa fuga aqui tá meio complicada Calma, calma Calma, calma Eita Que? Caiu o asso Não, como assim cara? É Nossa Barreu o amigo Não conseguimos nem dar a fuga direito A gente já ficou entalado aqui ó, os caras já capturou a gente Ó, posicionei a viatura um pouquinho pra trás ali, mas senão não vai dar tempo não cara Ó, jogo rápido Poucas Vai caranga Eita Sai Nossa mano, não, calma Aí ó, passamos, passamos Não Nossa Nossa Que isso cara? Mano Velho, o negócio é muito difícil mano É muito difícil cara É rapaziada O negócio é mais difícil que eu pensava Agora vai Eita Agora não pega não Calma Opa Aqui vai ficar Nossa Que isso cara? Meu amigo Mano, o parajogo da viatura vem parar aqui ó Nossa moleque Eu acho que não sobreviveu nenhuma não cara Mano, onde vem parar a viatura? Não acredito nisso Eu acho que não sobreviveu nenhuma não mano Ó, tem viatura atrás rapaziada Bora, bora, bora Opa, calma, calma, calma Que? Não, não, não Pera aí que eu acho que dá ainda Aí ó Poucas Agora vai Nossa, o carro nem vira rapaziada Eu acho que essa nossa fuga aqui tá um pouco atrapalhada, beleza? Que acabou enroscando as pedras ali mano Ó, vamos dar fuga agora de covete E mano Agora terão mais viaturas nos perseguindo cara Praticamente o dobro de viaturas aí E é isso mano Bora, bora, bora Bora covete Eita, já estouramos o portão Calma, aqui tem que ser com calma ó Ó, calma aí, calma aí Nossa Que isso cara? Mano Não dá não véi Esse cara aqui tá demais velho Vamos tentar novamente aí Porém agora eu tirei aquele carro ali rapaziada Bora caranga Eita Ó, agora a gente saiu como? No veneno Ó, mina terrestre Desvia Nossa mano Ó o carro da polícia Cê é louco Que isso cara? Voou uma porta aqui na minha frente Nossa cara Que isso velho Caiu uma pedra do nosso vidro aqui Olha isso mano Opa Tem blocos aqui Vai caranga Cê consegue Apesar que esse carro não é preparado pra isso mano Vai embora Ó, vou tentar chegar o mais O mais longe que eu consegui aqui velho Opa pedras Não, não, não Opa, calma Eita É um turrão na pista rapaziada Ó, tem um bloco Bem no pneu ali ó Entre a roda e o Entre o pneu e o paralama Opa Não Como assim cara? Ah não cara Não acredito A gente bateu nessa mureta véia aqui A gente não fez nem metade do percurso aí ó E já batemos mano Olha as viaturas Meu amigo O negócio foi brabo aqui velho Agora eu peguei um civeta rapaziada Civeta off road aí E vamos tentar dar fuga nessas viaturas cara Bora Tá moleque Bichando aqui é brabo rapaziada Ó, cadê as viaturas? Aqui não pega não meu truto Nossa Que isso cara? Meu amigo Que loucura foi essa? Cê tá doido mano Olha as viaturas caindo aí na pista Acho que nenhuma conseguiu passar não mano Cara, eu acho que agora tá tranquilo Nenhuma viatura passou não Quê? Como assim velho? Meu amigo Mano, como que essas viaturas estão conseguindo velho? Eita Ó a viatura vindo Que velho? Caiu a viatura na nossa frente mano Não, vai capturar a gente não meu parceiro Dá licença Sai meu amigão O pai quer passar meu truta Aê moleque Mano, isso vai entrar pra história cara Calma Nossa caraca tá puxando Calma ó Agora é só administrar É mano Beleza cara Eu disse que era só administrar Beleza Vamos tentar dar mais uma fuguinha aqui mano E ó Agora vamos com essa van Essa van toda preparada velho E ó Já vou colocar para nos perseguir Poucas Bora Aqui não pega não truta Será que essa van aqui é um trambô? Opa Calma Calma aí Calma aí Calma aí Calma Não cara Olha isso velho Mano os caras amassaram a van velho Sem dó mano Vou tentar dar fuga novamente aqui com a nossa vanzona E mano é isso Colocar para perseguir nos E poucas mano Agora não pega não meu truta Eita Vamos devagar aqui Aqui a gente tem que devagar Opa Aqui passamos Nossa Que isso cara Vambora galera Fingi que a gente não viu nada Meu amigo O negócio ali foi brabo Mano acho que eu vou jogar uma reduzida aqui rapaziada E ó Eu vou tentar chegar até o final agora mano Nossa Olha onde caiu um carro velho Vou tentar passar aqui no cantinho ó Meu amigo Olha onde foi parar um carro cara Cara Literalmente mano Essa van aqui Eu vou falar para você mano Parece que ela está puxando um pouco para a direita rapaziada Não sei se ela está desalinhada Ó Essas Ó as pedras furam pneu aqui ó Olha lá ó Eu sabia mano Bora van Para de ramelar Vai Ah mano Não acredito De novo a gente enroscou aqui Vai van Nossa mano Eu fiquei com uma raiva desse carro agora velho Tanto trabalho para esse carro enroscar aqui mano Ó vou até jogar Mano Vou até jogar esse carro fora ó Falou para você cara Falou Falou Pronto Joguei fora Última fuga rapaziada E vamos de caminhão cara Caminhãozão brabo mano Tem até nitro esse aqui rapaziada Aqui não aguenta não truca Calma aí Eita Sai Sai para lá Ae ó Aqui não abre caminho meu parceiro Calma Opa Não Que Como que esses policiais fizeram isso cara É Os cara capotou meu caminhão beleza Ó vou tentar novamente aqui rapaziada Apesar que o caminhão é um pouco lento mano Mas o caminhão aguenta velho Ó a viatura já vem daquele jeito ó Já vem com raiva já mano Calma Caminhãozão aqui aguenta meu truta É Chegou até a crachar o meu jogo beleza Nossa mano Que isso cara Meu amigo Não Nossa mano Não dá não velho Olha Vamos tentar novamente aqui E mano Eu vou deixar rapaziada Para colocar É Eu vou colocar os policiais aí Para nos perseguirmos Depois que a gente cruzar esse portão Porque mano Tá difícil mano Os policiais já vem daquele jeito mano Nossa Olha isso mano Ó já os policiais Um já ficou enroscado ali ó Nossa mano Que isso cara Bora rapaziada Bora Vamos dar o fora daqui Eu acho que agora a gente consegue chegar no final ó Dando fuga de caminhão na serra cara Essa é nova hein Nossa tem um para-choque aqui ó Nossa Será que vai furar o pneu Mano Esse caminhão é muito bruto Vai Bora caminhãozão Olha uma viatura onde tá velho Rapaziada O negócio aqui é meio difícil mano Caminhãozão aqui na serra aqui velho É Eu acho que esse caminhão aqui Não foi uma boa ideia não rapaziada Porque a gente não consegue nem fazer as curvas direito ó Tem que abrir bastante O negócio aqui tá sinistro Ó as pedras Calma Mano Caminhãozão não fura pneu não véi Os carros off road furam o pneu rapaziada O caminhão bruto aqui não fura não mano Eita Ó o muro ali mano Vamos passar Passar daquele jeito Nossa Moleque Cê é louco Estourou todos os vidros do caminhão meu parceiro Mano esse caminhão aqui é forte cara Pô não tem nada que pare ele não mano Nossa mano Eita tem três bombas mano Vambora Vambora vai Bora Bora caminhão Não Não cara Como assim Esse rapaziada é o jeito mais fácil aí da gente descer essa serra cara Porque mano É praticamente impossível aí a gente concluir esse desafio cara Praticamente impossível Eu queria muito ter chegado nessa fazenda aqui cara Ó Dá uma olhada Tem as vaquinhas aqui ó A gente já tá de boa aqui mano Mas a gente não conseguiu passar nem do começo mano Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa fuga E até a próxima E falou Tchau